Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Regis e nós já nos conhecemos das últimas aulas de Geografia e História. Na aula de hoje, em História, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a Primeira República do Brasil, que vai de 1889 a 1930, chamada também de República Velha, correto? Qual é a nossa rotina de hoje? Hoje nós vamos fazer a leitura das páginas 112 às páginas 122. Eu já vou pedir para vocês, posteriormente, fazerem a leitura dessas páginas em casa, correto? Para que vocês possam aprender um pouquinho mais. Tem muita imagem, apostila, tem muito texto. E em casa, com mais calma, você pode fazer a leitura. Nós vamos fazer também algumas atividades, eu vou ajudar vocês a compreender algumas atividades dessas páginas aqui, 117, 118, 121, 122 e 123, correto? Então, vamos lá. Recordando as nossas últimas aulas. Vocês lembram da nossa última aula? Da República no Brasil? Da transição, da ruptura da monarquia para a fase republicana? Nessas aulas de hoje, na aula de hoje, a gente vai entender um pouquinho melhor o que foi essa mudança. Para relembrar, vamos lá a uma perguntinha que você já respondeu na sua apostila. Com base na Constituição de 1891, responda, como os deputados eram eleitos? Esses deputados, eles eram eleitos pelo povo? Não eram eleitos pelo povo? Qual era a idade mínima para se candidatar a senador? Será que você lembra disso? Eu acho que talvez se lembre. Primeira resposta. Como os deputados eram eleitos? Era composta por deputados que chegavam a ela por meio do voto direto dos que, naquela época, podiam votar. Lembra que a gente falou na última aula que nem todo mundo era cidadão e nem todo cidadão e nem toda pessoa no Brasil estava apta ao voto? Então, é isso que ele está querendo dizer. Que os deputados eram eleitos, porém, não eram todos os brasileiros quem participavam da eleição. A idade mínima era 35 anos. Lembrando que eles eram eleitos como os deputados, através do voto, porém, o mandato de um senador durava mais que de um deputado. O mandato do senador durava 9 anos e o de um deputado durava 4 anos. Vamos lá. A Primeira República. Professor, eu já ouvi falar que isso aqui também é chamado de República Velha. Eu também já falei isso nas últimas aulas. Então, pode ser que às vezes eu fale Primeira República ou pode ser às vezes que eu fale República Velha. É tudo a mesma coisa. Bom, a nova Constituição, promulgada em 1891, definia as leis que os brasileiros deveriam observar e obedecer. Lembrando que uma Constituição é a lei maior em um país. É a lei das leis. É a lei que vai reger tudo o que vai acontecer no país dali em diante. Nela também se definiu quem era considerado cidadão. Cidadão. Lembra que na última aula nós vimos que analfabetos, negros, mulheres, pessoas de poucas posses não eram consideradas cidadãos. Correto? Olha aqui. Quem deveria ter direito de participar das decisões sobre os rumos da sociedade votando ou sendo votado. Ou seja, a Constituição teve, de certa forma, o interesse da população. A população não participou da proclamação da República no Brasil. E também na Constituição de 1891, algumas camadas da população ficaram de fora das decisões. Isso aqui é uma linha do tempo e é bom vocês já irem acostumando com ela. Nós temos aqui um período que vai de 1889 a 1930, que é chamado de Primeira República ou República Velha. Na primeira fase da República Velha ou Primeira República, daqui de 1889 a 1894, nós temos a República da Espada, governada principalmente por Marechal Deodoro da Fonseca, que é esse cara aqui, e sob a Constituição de 1891. Você já viu imagem dela na última aula. Daqui para cá, de 1894 a 1930, a gente vai falar bastante hoje sobre ela. Nós tivemos aqui um governo dos grandes proprietários de terra. Então, é chamada de República Oligárquica. Então, presta atenção. República da Espada, República Oligárquica. O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo aqui uma imagem da Avenida 1º de Março, no Rio de Janeiro. Essa aqui é uma imagem do Padre Cícero, que é uma personalidade da igreja muito importante na história do Brasil, junto com o coronel. Correto? Lembrando, eu vou explicar um pouquinho melhor quem eram esses coronéis daqui a pouco. Nas próximas aulas, nos próximos capítulos, a gente vai começar a estudar daqui para cá, de 1930 para frente. De 1930 a 1945, nós temos um período chamado de Era Vargas. Essa aqui é uma imagem de Getúlio Vargas indo para o estádio do Vasco, da Gama, no Rio de Janeiro, fazer um pronunciamento de Ano Novo. E nessa imagem aqui abaixo, a gente vê uma família ouvindo rádio. Então, era muito comum Getúlio Vargas fazer os pronunciamentos dele e a população ouvir os rádios. Eu vou pular esses dois slides e eu já volto. Nós vamos também aprender nas próximas aulas a República Populista, que vai de 1945 a 1964. Nessa imagem aqui, a gente tem um presidente que talvez é um dos mais importantes da história do Brasil, Juscelino Kubitschek. É o presidente que criou a cidade de Brasília. E já na imagem de baixo, a gente já vê uma evolução. Os brasileiros já tinham a televisão e era muito comum as famílias se reunirem para assistir TV. Nós vamos também estudar a ditadura militar, que vai de 1964 a 1985. Aqui nós estamos vendo a imagem dos generais da ditadura. Nós temos aqui o ex-presidente Geisel, Costa e Silva na imagem. Aqui embaixo nós estamos vendo o movimento cobrando a liberdade, o fim da censura, o fim da ditadura no Brasil. Daqui em diante, nós vamos também conhecer a Nova República. Isso tudo a gente vai aprender esse ano. Professor, mas se a gente vai aprender lá na frente, para que a apostila está mostrando para a gente? Pessoal, para você entender que a história é ligada um fato ao outro. E no finzinho da nossa apostila, lá no finzinho do ano, a gente vai conhecer a Nova República, que é a partir de 1985. Então, quando a ditadura militar acaba, começamos uma nova ditadura. Esse aqui é o Tancredo Neves. Ele era para ter assumido a presidência do Brasil, mas ele fica doente e morre antes. Então, ele nem chega a assumir o governo no Brasil. Nessa imagem de baixo, é uma imagem muito emblemática, a população brasileira foi às ruas pedir as diretas já, ou seja, pedir o direito de voto, de escolha. Por quê? Porque daqui até aqui, a população brasileira não escolhia os seus representantes, correto? Então, durante a ditadura militar, o povo brasileiro não tinha direito de escolha ao voto. Voltando aqui, vamos lembrar. Naquela época, lá no passado, lá na Primeira República, no comecinho, como era ser cidadão? Ser cidadão era ter todos os direitos? É isso que a gente vai entender. Então, nós temos aqui, nos dias de hoje, ser cidadão é ter garantido uma série de direitos. Por exemplo, vida, a direita à vida, a liberdade, a propriedade, a igualdade perante a lei, a educação, ao trabalho, à saúde, entre outros. Ao cidadão, se deve também garantir o direito de votar e ser votado, assim participar das decisões políticas do seu país. Hoje, no Brasil, qualquer cidadão pode ser candidato político, pode ser candidato a prefeito, vereador, governador, presidente. E naquela época, para ser candidato, tinha que ter escolaridade, tinha que ter posses, tinha que fazer parte da elite, ou seja, não era para todos e hoje o direito de cidadão é de todos. Segundo, nas próximas aulas, você conhecerá alguns aspectos do Brasil no período denominado Primeira República ou República Velha, que vai de 1889 a 1930, correto? E aí, pessoal, presta bem atenção. Por que República Velha? Porque o Brasil teve dois períodos bem distintos republicanos, a Primeira República e a Nova República. Ou seja, para separar os dois períodos, para quando a gente for estudar, não ficar misturando, a gente separa em República Velha e República Nova, que a gente vai ver no finzinho do nosso ano. Bom, trocar ideias. Até 1932, as mulheres não votavam legalmente, pois esse direito não estava na Constituição vigente no período. Ou seja, as mulheres não tinham direito ao voto. As mulheres passaram a ter direito ao voto em 1932. Ô turma, e a gente vai entender um pouquinho melhor quando a gente for estudar a Era Vargas, porque aqui já era a Era Vargas, a gente já está um momento adiante, em que Getúlio Vargas também não queria o voto das mulheres, não. E a gente vai entender um pouco melhor que as mulheres conseguiram o direito ao voto através de muita luta, de cartas, de manifestos, de documentos mandados para o jornal, ou seja, de panfletos distribuídos na cidade, em que as mulheres cobravam esse direito de participar da sociedade. Bom, então presta atenção. Lá no finalzinho da nossa aula, vai ter um texto para você ler, correto? Então você vai pegar esses slides que estão aqui, você vai receber pelo seu professor, e aí você vai fazer a leitura. Aquela leitura vai ajudar a entender muito do que a gente falou hoje nessa aula, correto? Os limites políticos. Então é o seguinte, turma, vamos entender um pouco melhor. Agora, nós aprendemos que na Constituição de 1891, mendigo, analfabeto, militar de baixa patente, soldado raso e religiosos não tinham plenos direitos políticos. Então a gente aprendeu que não era todo mundo que podia votar, que tinha direito de ser votado. Com todas essas limitações, eram os poucos brasileiros que podiam votar ou se candidatar a cargos políticos. Bom, se a gente parar para pensar, só de analfabetos, que eu já falei para vocês também na última aula, que tinha de 60% a 65%, conforme está aqui, a gente excluía 2 terços da população brasileira ao voto. Ou seja, quase ninguém podia votar. Olha que curioso. Em 1894, 2% só dos brasileiros votaram, 2,21%. É mais ou menos assim. 2 brasileiros a cada 100 brasileiros podiam votar e foram votar, compareceram as urnas. Lembrando que nessa época não era como hoje. O voto não era obrigatório, tá bom? Em 1898, compareceram apenas 2,7%. Aumentou um pouquinho, né? Em 1906, a taxa foi ainda menor. 1,44 eleitores foram às urnas. Vocês perceberam que, além da exclusão que acontecia do direito ao voto, em que muitos não podiam votar, a participação das eleições eram muito pequenas. Muita gente nem votava, porque falava assim, eu vou votar pra quê? Não vai mudar nada? Será que eles tinham razão? Eu acho que talvez não. O voto é algo muito importante, fundamentalmente, nos dias de hoje. Tá aqui, ó. Isso, no entanto, não significava que todos aceitavam pacificamente as limitações impostas. Ele tá falando pra gente o seguinte, não era todo mundo que aceitava, não, o direito de não votar. As pessoas faziam movimentações, elas iam a clubes, se reuniam, faziam publicações em jornais, denunciando isso. Ou seja, a Constituição tá excluindo a gente, nós somos brasileiros, nós queremos também ter o direito ao voto, e não é isso que tá acontecendo. E aí a gente vai perceber que as mulheres, mais uma vez, tiveram um papel muito importante nessa luta por direito ao voto. Lembrando que nesse período as mulheres não votavam. Então, o que a gente tem aqui, ó. Nós temos, naquela época, algumas mulheres que já passaram a ter direito de frequentar a faculdade, de ser escolarizadas. Essa mulher da foto aqui, ela é o símbolo da luta pelo voto feminino no Brasil. Essa é a figura mais importante. Berta Lutz, ela era bióloga, formada, correto? E ela era filha de um cara muito importante, um sanitarista brasileiro, um dos mais importantes da história do Brasil, chamado Adolf Lutz. Ou seja, ela era filha de um cara muito importante também da área da biologia. Ela desenvolveu um monte de pesquisas, ela era muito estudada, ela viajou o mundo inteiro em movimentos feministas de mulheres que lutavam pelo direito da participação social e do direito ao voto. Eu tenho um fato curioso sobre ela, é que ela produziu documentos com mais de 8 mil páginas e uma parte desses documentos pegaram fogo. Bom, será que pegaram fogo mesmo ou será que jogaram fogo? É um fato curioso. Então, essa mulher aqui, ela é muito importante. E aí, está aqui, ó. Com o apoio de alguns poucos homens, poucos homens ajudavam as mulheres a conquistar esse direito, políticos, advogados, essas mulheres que lutavam pelo sufragio feminino, manifestaram-se diversas formas. Conforme eu já falei, enviavam cartas, elas pressionavam os deputados e os senadores, elas faziam abaixo dos assinados, aqueles documentos, né, cobrando direitos dos governantes, distribuíam panfletos, entre outras estratégias. O que que era o sufragio? Pessoal, sufragio é o direito ao voto em uma eleição. A gente já falou numa das aulas anteriores sobre o sufragio universal, que é o direito ao voto. Então, as mulheres lutavam pelo direito ao voto. Então, o que que a gente tem aqui, ó? Nós temos diversos movimentos feministas em que as mulheres começavam a se organizar para ganhar força e lutar pelo direito ao voto. Nós temos aqui a formação de um partido republicano feminino, o primeiro partido formado por mulheres no Brasil. Nós temos aqui a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher. Emancipação significa liberdade. Então, as mulheres formaram uma liga para poder discutir sobre temas que somente os homens podiam discutir e debater. O primeiro congresso feminino do Brasil, que foi um evento revolucionário. E olha que interessado, porque as mulheres eram discriminadas e desconsideradas como possíveis cidadãs. Oh, turma, vocês acreditam que muita gente olhava para esses movimentos e falava essas mulheres são loucas? Elas vão lutar à vontade, elas nunca vão conseguir. E a gente vai ver que isso não é verdade. Elas vão sim conseguir o direito ao voto. Nós temos aqui uma imagem importante, correto? Essa imagem aqui é de um congresso feminino, né? Formado, claro, feminino, formado só por mulheres, em 1922. Gente, já tinham passado bastante tempo, né? Da República no Brasil. E mesmo assim, as mulheres ainda continuavam lutando pelo direito ao voto. Olha que interessante. Nós temos aqui duas figuras importantes aqui adiante. Nós temos a Carrie Chapman Ketch e nós temos a Berta Luz em destaque aqui na frente. Essas mulheres eram líderes que lutavam pelo direito ao voto e pela liberdade das mulheres. Pessoal lembrando que naquela época as mulheres não podiam trabalhar porque o marido não deixava, as mulheres não votavam porque a Constituição não deu direito a elas. As mulheres eram simplesmente para ter filhos, cuidar da casa, lavar roupa, cuidar do marido. Essa era a função da mulher. A gente vai perceber que a mulher ela conseguiu muito direito a partir de muita luta. Não foi ficando em casa paradinha, não. Correto? Então nós temos aqui, ó. Um exemplo de brasileira que lutou por seus direitos foi Diva Novo Nazário, que era a Faculdade de Direito no Largo, São Francisco e membro da Aliança Paulista pelo Sufragem Feminino. E aí, pessoal, o que ela fez? Ela foi mais inteligente. Ela começou a utilizar discursos, ela começou a utilizar recursos da lei. Ela começou a partir das reuniões usar a lei a seu favor. Olha o que ela fala aqui, ó. Isso aqui é um trecho da Constituição lá de 1891. Gramaticalmente e legalmente, os termos empregados no masculino o são em sentido geral. E na lei eleitora, as palavras cidadão brasileiro não designam cidadão do sexo masculino. Lembrando que cidadão é uma palavra que define qualquer pessoa que tenha direitos em um país, seja homem ou seja mulher. Mas sim, o natural do país maior de 21 anos, lembrando que para ser eleitor tinha que ter mais de 21 anos, a maioridade no Brasil era 21, agora 18 anos, salvo as exceções especialmente determinadas pela Constituição. Ela foi esperta, ela falou assim, eu vou usar os termos da Constituição ao meu favor. lá fala que qualquer cidadão que os cidadãos podem votar. Ou seja, não fala se é homem ou mulher. Olha que inteligente, hein? Por isso que é bom estudar, hein, gente? Quando a gente estuda, a gente consegue ter umas sacadas bem interessantes. No Rio Grande do Norte, é importante a gente falar. Pessoal, a gente está vendo aqui uma imagem, ó, da Celina Guimarães Viana. Ela foi a primeira mulher do Brasil a votar. Lembrando, turma, que nós temos alguns estados no Brasil, principalmente alguns estados do Nordeste, em que eles eram pioneiros na democracia, pioneiros na abolição da escravidão no Brasil. E, nesse caso, a primeira mulher com direito ao voto foi uma mulher lá no estado do Rio Grande do Norte. Olha, quando? 1927. 1927. E a gente vai perceber que o direito ao voto no Brasil das mulheres só vai acontecer em 1932. Então, essa conquista feita pela Celina lá no Rio Grande do Norte foi um avanço muito grande na vida política do Brasil. Aqui nós temos uma imagem das primeiras eleitoras do Rio Grande do Norte. Lembra que ela foi a primeira, a Celina? Só que não foi só ela que votou, não. Olha as mulheres que votaram. É, pessoal, é comum naquela época, né? Naquela época não tirava fotografia, tirava retrato, né? As mulheres sempre muito bem postadas, sempre com rosto sério, mas essa é uma imagem emblemática das primeiras mulheres no Brasil a conseguir o direito ao voto. Tudo isso pela luta pelo feminismo. Turma, é muito legal a gente poder assistir vídeo para complementar, entender um pouquinho melhor. Nós vamos disponibilizar um link, tá, para vocês assistirem a um vídeo no YouTube. É um vídeo curtinho, correto? Cinco minutinhos contando um pouco sobre a história da Berta Lutz. É muito legal a história dela, é muito bom conhecer as personalidades porque elas nos inspiram a seguir adiante e a lutar pelos nossos direitos. Assistam esse vídeo aqui, tá? É só clicar no link aí no seu slide que vai direcionar diretamente para o YouTube. Atividade 1. Segundo a Constituição de 1891, quais grupos sociais não eram considerados cidadãos, portanto, não tinham direito ao voto? Bom, quem não era cidadão segundo a Constituição? Olha aqui, mendigos, analfabetos, militares sem ensino superior, os religiosos, as mulheres e os indígenas. Os negros que atendessem as condições estabelecidas pela Constituição tinham direito ao voto. Pessoal, o que era estabelecido pela Constituição? Os negros que tinham mais de 21 anos, que sabiam ler e escrever, que eram estudados, que tinham posses, esses podiam votar. Gente, eu acho que talvez dê para contar assim nos dedos das mãos e dos pés. Quantos estavam nessa condição? Correto? Bom, releia na página 114 os números que mostram a participação da população nas eleições presidenciais de 1894, 1898 e 1906. Volta um pouquinho lá, tá? E você tem uma tabela que vai mostrar para você a diferença de voto nas eleições. Lembra que lá na primeira teve 2, alguma coisinha, depois teve 2,7, depois teve 1,44 e aí ele vai perguntar por que poucas pessoas votavam? Bom, a resposta anterior vai ajudar você a responder porque nem todos eram cidadãos e nós tínhamos também muitos analfabetos no Brasil. Lembrando que eu até comentei na última aula, muitos políticos davam dinheirinho, davam cesta básica, davam alimento para muitos analfabetos em troca do voto. Professor, mas como é que o analfabeto votava? Turma, sabe o que ele fazia? Ele desenhava a assinatura dele, correto? Ele desenhava o nome do candidato que ele queria e aí ele se passava por escolarizado. Era uma das formas de burlar a Constituição naquela época. Leia a seguir os textos com declarações de duas pessoas que viveram nos primeiros anos da República no Brasil. Ô, turma, essa leitura eu vou deixar para vocês, correto? Façam leitura com cuidado, vocês têm um glossário aqui, certo? Por quê? Porque se eu ler para vocês, eu vou dar spoiler das respostas e é sempre bom treinar. O que esses textos vão falar? Eles vão falar assim, o que essas pessoas viviam naquela época, como era ser brasileiro naquela época, correto? Algumas coisas, algumas palavras, tutora, pátria e poder, vocês vão perceber que é um português bem engajado, um português bem mais complexo que o nosso, mas faça a leitura com cuidado para tentar responder. É um treino, tá bom? Qual é o assunto tratado nos textos? Então, para você responder, você vai ter que ler o assunto é o voto feminino. Poxa, já está dando spoiler, professor? É, pessoal, é o voto feminino o assunto, mas você precisa ler para conseguir responder as restantes. O que a autora do texto 1 defende? Grife os argumentos que ela usou para defender o próprio ponto de vista. Então, você vai voltar lá no texto 1, você vai grifar os argumentos que ela está usando para expressar o ponto de vista e aí você vai anotar um deles. Professor, eu grifei cinco argumentos. Você vai simplesmente pegar um dos cinco, a sua escolha, e vai colocar aqui na resposta. O que o autor do texto 2 defende? Bom, o autor do texto 2, ele vai defender o quê? Vamos voltar lá no texto? Não se conhece ainda no Brasil a capacidade social da mulher para o exercício do voto. Professor, será que o texto 2 fala a mesma coisa do texto 1? Não sei, hein? Você precisa ler para conseguir responder. Grife os argumentos e anote um deles. Então, a mesma coisa que você vai fazer no texto 1, você vai fazer no texto 2, correto? Então, precisa ler os dois textos com carinho e com cuidado. Os coronéis, os eleitores e as eleições na Primeira República. Lembra que eu falei para vocês que a Primeira República é dividida em dois períodos, República da Espada e República Oligárquica. Ô, turma, essa palavra coronel era utilizada para designar fazendeiros de posses. E por que isso? lembra lá atrás, lá no período de Dom Pedro I e Dom Pedro II? Pessoal, na transição de Dom Pedro I para Dom Pedro II, que é chamado período de regência no Brasil, nós temos o governo brasileiro organizado pela sociedade, lembra lá da Trídea? Eu já falei isso em uma das aulas anteriores. E aí, pessoal, quem que bancava o exército? Porque não tinha mais o rei, não tinha mais a rainha. Eram os fazendeiros. Então, o fazendeiro que financiava o exército, que pagava lá os militares, era intitulado como coroné ou coronel. Então, é por isso que eles vão receber esse nome. Era um grupo seleto de políticos no Brasil, políticos de posse, geralmente ligados à cafeicultura. Mas nós tínhamos outros também. Olha essa imagem aqui. Nós temos três coronéis que são fazendeiros na cidade de Ribeirão Preto. Professor, mas Ribeirão Preto... É, galera, Ribeirão Preto, a região de Ribeirão Preto viveu um auge econômico do café. É por isso que Ribeirão Preto é uma cidade muito rica economicamente ainda hoje. Por quê? Esse ciclo do café no Brasil, ele trouxe muitas divisas. Então, esses caras aqui, lembra que eu já falei isso para vocês? Além de plantar café, eles diversificavam a economia. Eles eram pessoas importantes, eles participavam da vida política, eles escolhiam pessoas que iam ser candidatas. Então, esses caras aqui eram super respeitados. Até naquela época, quando você ia para um determinado lugar, quando a pessoa se apresentava, ela falava assim, ah, eu sou fulano de tal do coronel fulano. Ou seja, eles sempre citavam o nome do coronel para que as pessoas pudessem saber de onde ele é, porque os coronéis eram conhecidos no Brasil inteiro, no estado de São Paulo inteiro. Bom, aí está aqui, os coronéis eram os grandes proprietários de terra na época, escolhiam os candidatos à Câmara dos Deputados. Ou seja, pessoal, para ser candidato naquela época precisava de din-din, né? E aí, muita gente não tinha dinheiro. Quem que bancava? Os fazendeiros. Não, eu vou bancar. Comprava roupa, vestia, treinava, ensinava a falar e aí as pessoas iam lá se candidatar. Depois que elas eram eleitas, elas devolviam o favor para o coronel, porque o coronel cobrava, ah, lembra? Eu te fiz deputado. Agora, aprova lá aquela lei para ajudar, para me beneficiar. Então, existia uma troca, sim, naquela época. A garantia de que as pessoas votassem no candidato escolhido pelo coronel estava na troca de favores. Os eleitores recebiam vantagens e presentes pelo voto. Acho que ainda acontece isso hoje, né? E apoiavam-se no sistema eleitoral brasileiro que não garantia o sigilo total do voto. Olha como era o voto naquela época. Olha como era fácil do coronel manipular os eleitores e os candidatos. O cara chegava lá na eleição, né? Vocês viram que tem pessoas que participavam da eleição, né? Que são os mesários hoje em dia. Ele chegava lá, você tá vendo que na mão dele tem duas folhinhas de papel? Isso chama cédula, tá? Ele chega lá com duas cédulas. Aí ele escrevia, ele assinava a ata, então tinha uma ata lá que ele tinha que assinar, que era o fulano de tal. Aí ele, depois de assinar a ata, ele ia até a urna. Só que antes de ir até a urna, ele preenchia o nome do candidato na frente de todo mundo. Então todo mundo que estava aqui via. Então o voto era aberto. Hoje em dia o voto é secreto. Quando eu vou votar tem uma urna eletrônica, e aí tem um tapume lá de papelão, só eu vejo em quem eu estou votando. Naquela época todo mundo via. De certa forma, a pessoa ficava intimidada, ela ficava com medo de não votar naquele candidato em que se esperava que todo mundo votasse. Aí o que acontecia? Ele preenchia duas cédulas. O mesário, um dos mesários, carimbava uma delas e assinava a cédula e ele saía lá com o comprovante do voto dele. Procurava lá o coronel, entregava para o coronel e falava assim, tá aqui, ó, comprovante, votei em você. Aí o que o coronel fazia? O coronel dava presente, dava favor, trocava dinheiro, emprestava coisa, enfim, era tudo uma troca de favor. Pessoal, por que a questão de não ter o comprovante da eleição é algo que, de certa forma, protege a democracia? É por causa disso. É por isso que ainda hoje, quando você vai votar, você digita lá o número do seu candidato, sai lá, não sai lá um comprovante do voto. Ô turma, inclusive naquela época, rasuras, imagina rasuras, você escreveu, errou o nome, vai lá, escreve por cima de novo, eram aceitas como voto. Isso é uma coisa, gente, imagina, rasurado. Isso dizia então o seguinte, que o cara podia colocar o nome do candidato que ele queria ali dentro, depois de abrir a urna, qualquer pessoa podia ir lá e trocar o nome do candidato. Então, pessoal, naquela época a eleição era uma bagunça, se é assim que a gente pode dizer. Atividade 2. Observe as charges a seguir, com base no que você aprendeu, assinale correto ou incorreto. Olha bem para essa imagem. Essa imagem aqui está representando um político, que era escolhido pelos coronéis. Essa imagem aqui representa a soberania do Brasil, ou a democracia do Brasil. E aqui o eleitor, o eleitor representado como um burro. Isso aqui é considerado como voto de cabresto. O que significa isso? Não é que o eleitor fosse burro, mas ele fazia todas as vontades do candidato e do coronel para escolher depois, na hora de votar. Ou seja, as pessoas não eram livres para escolher o candidato, porque elas sempre estavam pressionadas a escolher o candidato que o coronel queria. Então, a primeira aqui, os favores feitos pelo coronel eram cobrados em épocas de eleições? Correto, eles cobravam. Então, o coronel ia lá, ajudava nisso, ajudava naquilo, mas quando chegava na eleição, ele ia lá e ia cobrar. Então, você vai ler cada item desse aqui e vai responder. Olha essa segunda imagem. Essa segunda imagem, ela vai representar, lá na República Oligárquica, que vai de 1894 a 1930, a República Café com Leite. Então, a gente tem aqui São Paulo e Minas gigantes e nós temos aqui o estado do Sergipe, pequenininho, como se estivesse pedindo o direito a entrar dentro do governo. Por que a República Café com Leite? Porque houve uma alternância. Ou o governante era de Minas, ou o governante era de São Paulo. Ocorreram alguns momentos durante a República Café com Leite que não foi São Paulo e nem Minas os representantes do país, mas na maior parte das vezes eram eles quem mandavam no Brasil. Por que? Minas era o estado mais populoso e São Paulo era o estado mais rico. Então, Minas e São Paulo ficavam ali na troca com o poder. É isso que a imagem representa. Charge 2. Entre 1894 e 1930, o presidente do Brasil era alternadamente um representante de São Paulo e um de Minas Gerais. É verdadeiro. Escreva aí na frente da sua postila. República Café com Leite. Correto? Por que Café com Leite, professor? Porque Minas era o maior produtor de leite e São Paulo era o maior produtor de café. É meio discutível isso, mas essa era a lógica da época. Bom, ler. O que ele vai falar aqui pra gente? É um trecho de uma carta endereçada ao presidente da República em 1924. Interroguei numerosos eleitores, em regra, tabarelos boçalíssimos. Pessoal, tabarelo boçalíssimo é um indivíduo que se embaraça ao falar. Ou seja, eram pessoas ignorantes. Interroguei numerosos eleitores, em regra, pessoas ignorantes que mal sabiam falar. E poucos encontrei que soubessem sequer o nome do candidato que votava. Ainda hoje acontece isso. A pessoa vai lá e vota, não sabe nem o nome do candidato. Nenhum vinha às urnas espontaneamente. Pessoal, o voto não era obrigatório. Então, ninguém saia, eu vou votar porque votar é importante. Eles iam porque eles eram obrigados. Tá? Este vinha em troca de um chapéu novo, de uma nota de 50 conto de réis, aquele que por ordem de um patrão ou de um cabo qualquer. Ou seja, o cara ia votar porque o patrão mandava, porque o fazendeiro mandava, em troca de dinheiro, de um presente, etc. Agora, responda, o que o remetente da carta está criticando? Pessoal, o que ele critica? Ele critica o fato dos eleitores irem votar em troca de benefício, não por conta própria. Nos dias de hoje, existem eleitores que agem como descreve o autor da carta. Pessoal, será que ainda tem hoje gente que vota em troca de favor? Eu acho que sim, né? Resposta sua, tá bom? Hora da tarefa. Recomendo que antes de fazer a tarefa, volte nos textos, faça a leitura de tudo o que eu falei. Se tiver dúvida, pergunta para o professor, assiste um vídeo lá no YouTube, tem bastante coisa falando sobre esse assunto. Então, você vai ler aqui, as frases a seguir descrevem moradores do Brasil na época da República Velha. Assinale as alternativas que tratam de pessoas que poderiam ser eleitoras de acordo com a Constituição de 1891. Então, você vai ler cada uma dessas aqui e vai assinalar aquelas pessoas que podiam ser eleitoras. Você já sabe quem eram os eleitores. Você já sabe quais eram as condições para ser eleitor no Brasil. Dois, considerando o contexto do século XX, responda, por que foi possível que Celina Guimarães Viana tenha votado em 1927 no Rio Grande do Norte? Volta lá naquela página onde tem a foto da Celina, a primeira mulher do Brasil a votar e leia aquele textinho que a resposta está lá. Leia o texto a seguir que trata da República Café com Leite. Você vai ler o texto onde fala da República Café com Leite, que era aquela alternância entre São Paulo e Minas Gerais e vai responder as perguntas. Segundo o texto, não é de acordo com a opinião não, com o texto. Por que a Primeira República ficou conhecida como a República do Café com Leite? Nossa, ficou fácil pra caramba de responder, hein, professor? Ficou mesmo. O que dava garantia aos estados de Minas Gerais e São Paulo de que os candidatos indicados por eles seriam eleitos? Lembra que o o cara lá quando ia votar ele chegava lá com duas cédulas e levava uma como comprovante? Então essa era uma garantia que eles tinham, hein? Bom, chegamos ao fim, né? Nós temos aqui um link que é muito legal pra você assistir. Pega esse link aqui, entra lá no YouTube e procura no YouTube não, no canal Ciência Hoje, leia o que tá escrito lá, tem uns vídeos, tem umas imagens bem bacanas e leia esse texto. Professor, esse texto tem na minha apostila? Pessoal, esse texto não tem na apostila, esse texto tem na apostila do professor. Professor, mas é grande o texto. Galera, leia, não tenha preguiça, esse texto aqui tem muitos elementos que vão te ajudar a entender um pouco melhor esse período. Correto? Esse texto aqui, ele tá no seu slide. Nossa, professor, que texto grande! É grande mesmo. É pra treinar a leitura. Chegamos ao fim, né? Entendemos um pouco sobre a República no Brasil, entendemos um pouco sobre a República Café com Leite, agora é com você. Você, por favor, leiam as páginas 112 e 122, façam as atividades da página 127 a 123, tira aquela foto caprichada, faça atividade com carinho e com cuidado, manda pro seu professor, discute o assunto com ele, discute o assunto com seu colega, com seus familiares, e é sempre bom a gente aprender um pouquinho mais. Tá ok? Um abraço pra todo mundo e tchau, tchau!